Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo meu maravilha e é nóis na vida. Hoje a gente vai fazer essa roupinha pra Barbie da Mulher Maravilha. Super fácil de fazer, tá? Tô mostrando aqui porque eu coloquei com o mesmo molde, fiz uma outra modelinha de roupa e eu fiquei com dó de tirar porque eu só tô com uma Barbie aqui no ateliê. As outras Barbie ficarem em casa. Bom, mas sem muitas delongas, sem muitas maravilhas da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro e não é o nosso caso. Eu vou mostrar o molde pra vocês como que a gente faz essa roupinha super rápida, beleza? Então, bora lá. Eu vou abaixar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Bom, galera, esse aqui é o molde, tá? Então, a gente vai cortar uma vez a parte do corpo, que é o top. E esse daqui é o acabamentinho pra ele ficar com o avesso bem bacana, tá? Avesso não, assim, um acabamento legal. A gente vai precisar de uma vez por cós, duas alcinhas e a saia, tá? Só isso. E a estrelinha tá aqui embaixo, tá? Porque se você quiser pôr o símbolo mesmo, pode ser também. Aí, eu vou fazer um pouquinho diferente. Esse daqui, eu coloquei, eu fiz a barrinha. Esse daqui eu vou colocar um viezinho. E a gente vai precisar também de um cordãozinho pra fazer o chicote, tá? Pensa esse chicote, né? Lá em Brasília. Meu Deus, ia ser um estrago. Dois pedacinhos de velcro, tá? Aí, a roupinha, a parte de cima, eu tô usando tricoline, tá? O cós também é tricoline. Só a sainha, que eu tô usando o cetim, tá? O restante é esse daqui. Então, como que... Ah, e a gente também vai precisar da alça, né? Que são duas alcinhas, dois pedacinhos de alça, tá? E o topzinho. Então, por lá nós vamos começar, ó. Faz favor aí, minha netinha, minha filhinha, minha sobrinha já tá pedindo a roupa. Bom, então, a gente vai abrir aqui o nosso top, tá? E aí, a gente vai colocar aqui assim, ó. Tá? E nós vamos costurar aqui, assim, reto, né? Pra dar o acabamentinho, tá? Então, eu venho aqui na máquina. E venho costurando. Ó. Ó, passei a costura, né? Não vai dar pra ver, porque a costura é vermelha, linha é vermelha, tá tudo vermelho. Vermelhou tudo. Aí, a gente dá uns cortinhos, pra na hora de desvirar, não ficar tudo retorcido, tá? Bem de levinho. Tá? Bem de leve, tá, gente? Aí, a gente vem aqui, desvira. E desvira. Aí, é só acertar ele aqui, assim, né? Assim. Passo o dedo, ou passo o ferro elétrico, tá? Ó. E agora, a gente vai fazer a mesma, vai passar a costura, tá? Essa parte, eu deixei pro lado do avesso, tá? Tá no avesso. Aí, a gente vai passar uma costurinha aqui em cima e uma costurinha aqui embaixo, pra ele ficar presinho, tá? Então, bora lá. Ó, aí, galera. Passei a costura aqui em cima e passei uma costurinha aqui embaixo, tá? Dei uma viradinha e passei a costurinha. E aí, a parte do lado de fora vai ficar assim, tá? E agora? Agora, a gente vem aqui, dobra, né? Ó. Aí, a gente dobra e costura, né? Fecha a pence aqui, tá? Faz uma costurinha aqui. Eu venho aqui. Ó. Passei aqui. E aí, ele fica assim. Aí, você pode passar um zigue-zague aqui também. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa nessa outra pence, tá? Ó. E o meu top ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai fazer uma barrinha aqui, tá? Bem simplesinha aqui, uma barrinha, tá? A gente vai dar duas viradinhas, né? Pra dar um acabamentinho. E manda ver. Ó. Tá? Daí, a gente já corta, assim, as linhas, né? Porque vai acumulando linha, né? Ó. E o nosso top ficou assim, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai virar um pouquinho aqui, pra pôr o velcro. Então, eu vou pôr um velcro do lado de dentro e um do lado de fora, tá? Então, eu venho aqui com o meu pedacinho de velcro, que eu já deixo tudo cortado. Coloca ele aqui. Ó. Coloquei um aqui. Aí, eu viro aqui e coloco um do lado de fora, tá? Aí, galera. Coloquei o velcro desse lado e o outro desse lado, tá? Então, beleza. Agora, você vai, você deixa ele reservado. Aí, a gente vai fazer a tirinha pra pôr na alcinha, né? Aí, eu venho com o meu pedacinho de tecido, dobro, dobro. E eu vou fazer isso daqui e vou passar uma costurinha reta, tá? Ó. Dobrei, dobrei e foi, tá? Então, bora lá. Bom, eu fiz a alcinha. Agora, a gente vai colocar aqui na blusinha, tá? Você pode costurar na mão ou costurar na máquina. Então, você vem aqui, ó. Nessa parte que é onduladinha aqui, até você pode seguir mais ou menos a direção aqui da pence. Aí, você coloca aqui, né? Passa uma costurinha aqui. E vou passar aqui. Que vai ser mais rápido que eu tentar colocar a linha na agulha, tá? Olha que tá feia a coisa mesmo, gente. Passei aqui, tá? Aí, você vem aqui, ó. Coloquei aqui. Aí, você vem aqui e coloca aqui, ó. Próximo do velcro, tá? Assim, ó. Um pra lá, outro pra cá. Aí, você vê se os dois tá do mesmo tamanhinho aqui, assim. Beleza? E aí, é só você passar uma costurinha aqui também, tá? Olha aí, gente. E cá ficou o topzinho, tá? Então, você abre, ele vai ficar assim, tá? Aí, aqui, ó. Dentro. E aqui é o lado de fora. Aí, aqui no meio, gente. Assim, bem no meinho aqui. A gente vem com a nossa estrelinha. Tá? Se você quiser pôr o símbolo mesmo dela, vai ficar bem bacana, tá? E aí, você pode dar uns pontinhos ou colar, tá? Então, eu já vou passar uns pontinhos aqui. Que aí, já fica pregadinho aqui, né? Porque se a gente for fazer um monte pra vender, quanto mais simples a gente... Quanto mais a gente puder simplificar o nosso trabalho, melhor, né? Sim! Ó, depois você pode passar uma colinha por cima, só pra ele ficar certinho, tá? Pega a cola de tecido, sabe? Aí, vocês pegam a cola de tecido e passam em cima assim, ela vai grudar. Ela não vai descolar, porque ela já tá costuradinha, tá? Bom, então, o nosso topzinho já está pronto. Tá? Agora, na reserva. Agora, a gente vai partir pra saia, tá? A saia aqui, a barrinha dela, eu vou pôr o viés. Mas, se você não quiser, não precisa pôr viés. Você pode fazer costurinha normal mesmo, tá? Então, eu venho aqui, tá? Eu vou passar a costura aqui, onde tem essa marcaçãozinha aqui. Eu venho aqui assim, ó. E vou passar essa costura até o final. Ó, passei a minha costura. Agora, eu vou virar ele aqui e virar ele aqui pra dar o acabamentinho, tá? Então, eu venho aqui, ó. Faço assim e faço assim. Quem tem aquele aparelho de pregar viés, pode usar também, tá? Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim, que eu acho que fica mais fácil. Porque, às vezes, você tem que ficar tirando, colocando na máquina. E, dessa maneira, ele é bem mais fácil, tá? Porque, aí, você vai já amarrar. Mas, aí, vocês fazem como vocês acham mais fácil aí pra vocês, beleza? E, aí, a gente vai passar até o final. Olha, gente. Daí, ele ficou assim, tá? Bom, eu já marquei aqui em cima, tá? Que é a metade da minha sainha. E, já marquei o meu cos a metade, tá? Aí, eu faço assim. Eu venho aqui, assim. E, eu gosto de costurar e, depois, virar ele pra cá, tá? Então, eu venho aqui, põe a marcaçãozinha aqui. Ó. E, aí, eu vou franzir a minha sainha aqui, tá? Ó, vou franzindo. É bem simples. Roupinha de Barbie é gostoso porque você faz com pedaços de tecido pequeno, né? Quem vai começar a fazer, quer fazer roupinha de boneca Barbie, é uma coisa que vende bem, tá? Porque as criançadas, a maioria, tem a bonequinha Barbie. Então, não é uma boneca difícil de você ter público pra comprar, tá? É bem simples. Ó, aí a gente vem fazendo alguns franzidinhos, né? As preguinhas, na verdade. Franzir é outra coisa, não tem nada a ver. Aí, a gente vem aqui, ó. Vem colocando. Assim. Tá? Ó. ó, dei as franzidinhas aqui, né? E aí, você vai virar ele aqui, ó, assim, vai dar aquela acertadinha básica aqui, vai virar um pouquinho aqui e costurar aqui assim, ó, tá? Ó, se vira um pouquinho, aí você dobra e costura ele aqui em cima, normal, tá? Ó, gente, cá ficou o meu cos, tá? Agora, a gente vai colocar o viés, não, o velcro, tá? Então, eu viro aqui, dobra aqui, ó, e prego o viés desse lado e do outro. E a saia tá praticamente pronta. Não pronta não, porque falta pôr a corda. Ó, eu venho aqui, tô aquela puxadinha básica, né? Pra dar aquela força básica aqui. Aí. Mostrar um jeito também legal de fazer a sainha, pra dar um acabamentinho aqui. Então, eu preguei aqui, tá? Fiz a costura até o final. E aí, eu vou virar aqui também e vou colocar o meu velcro desse lado, tá? Um dentro e um fora, pra dar pra fechar, tá? E vou passar a costurinha reta igual aquele lado. Aí, galera, coloquei de um lado, né? Esse aqui, velcro aqui e o velcro aqui, tá? Bom, aí, eu vou ver aonde eu vou fechar aqui, beleza, tá? Agora, eu vou pôr a corda antes de eu fechar aqui embaixo, pra ficar mais fácil, tá? Então, eu vou pôr mais ou menos aqui nessa ponta da estrelinha aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu abro minha sainha, deixo ela aberta aqui, pego o cordãozinho, pode ser, pode ser lã, pode ser sisal, o que você tiver aí, um pedacinho de, um pedacinho de negócio de fazer crochê, né? Barbante de crochê, enfim. Aí, eu peguei aqui um pedacinho de linha e vou dar um nozinho aqui, ó. Tá? Vai ficar chiquetoso, gente, faça diferente. Aí, uma questão aqui, peraí. Aí, ó. Isso aqui é só pra ele não ficar abrindo, né? Porque depois a gente vai passar uma costurinha na máquina, mas é ruim porque você vai, às vezes, você vai passar, ele sai um de um lado, outro do outro, aí vira um salseiro. Bom, aí eu fiz aqui, corto o excesso, né? Aqui assim, ó. Tá? Corta bem o excesso, tá? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ó. E aí, você vai colocar aqui aonde você marcou e vai passar uma costurinha. Eu fiz isso porque, às vezes, na hora de você passar, ele sai, tá? Aí, é só passar a costurinha aqui assim, tá? Ó. E cá ficou o cordãozinho, tá? Aí, uma dica de como que vocês fecham pra ele ficar certinho, eu faço assim. Eu ponho um velcro aqui e fecho a sainha. Se você quiser deixar ela assim, você pode, tá? Mas, se você quiser fechar um pouquinho, aí você passa uma costurinha aqui, ó, da sainha já fechada, tá? Você passa só uma costurinha simplesinha aqui. Ou você pode até deixar ela assim também, tá? Aí, fica do gosto. Eu vou deixar ela assim. Não vou fechar, não. Vou deixar ela assim, que fica até mais fácil pra criança colocar, né? Bom, agora vamos pôr na boneca pra ver se ficou bom, né? Porque a nossa roupinha já está pronta. A roupinha da Diana. 84. Olha aí, galera. E cá ficou a roupinha, né? Assim. Aí, com o mesmo molde, gente. É que eu coloquei, ficou tão bonitinho que eu falei assim, não, deixa eu mostrar primeiro. Depois eu tiro e ponho a da Mulher Maravilha. Você pode fazer da Minnie também, tá? É o mesmo molde. Só que daí eu fiz o topzinho, a sainha de bolinha. Não tinha bolinha miudinha, não é? Foi bolona. E coloquei um lacinho e fiz assim, ó. Peguei aqueles negocinho de cachorro. Que dá certo. Aqui nós é criativo. Agora vamos colocar a da Mulher Maravilha, né? Pra ver se vai ficar bonitinho. Vou ter que desmontar ela. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos colocar aqui na nossa boneca o cabelo da Pá, que tá em palha de aço. A chapinha já foi. Ó, aí a gente põe aqui o topzinho. O topzinho dela. E a sainha. E está pronta a nossa Barbie Mulher Maravilha, tá? Aí você pode pôr um enfeitinho também da Mulher Maravilha. E aí, gente, vocês podem ir mudando as cores. Por exemplo, vocês podem fazer o topzinho preto, uma saia cinza, um babadinho amarelo e fazer do Batman, né? Da Mulher Batman, né? Digamos assim. Você pode fazer do super homens, né? Super homens é quase que a mesma coisa, da Mulher Maravilha. Os americanos é quase tudo da mesma cor, né? Pode fazer assim uma sainha azul, uma blusinha verde e virar do incrível Hulk, né? Enfim, aí vocês podem ir mudando, né? Pode fazer toda branquinha com rosinha e colocar aquela orelhinha da gatinha Marie, também vai ficar bonito, né? Ah, gente, vai, vai. As hashtags são tudo de graça. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha básico, daquela força básica pra nós, né? Porque não é preciso comprar shampoo pra lavar o cabelo dela. Se você gostou bastante, daí você deixa o seu joinha, você compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho, segue nas redes sociais, que é nós na fita. E os moldes vão ficar lá no grupo do Telegram e no grupo do Face, tá? Que é das alunas, é só vocês pedirem a solicitação que vai tá lá. Tá tudo no arquivo, então tá facinho. O grupo do Telegram também é muito bom, porque não interage, né? Só fica colocando. Então não precisa ficar aqui um monte de conversa. E aí fica super show, tá bom, meu povo? Então um beijo e até a próxima, se Deus quiser. A Barbie já tá pronta pra ir pro carnaval. Eita! Tchau, gente!